Tá aí, pessoal, a Dona Maria das Graças Costa e Silva de Sousa, popular Graça do Frango, moradora aqui do bairro Santa Clara, essa mulher guerreira, essa mulher de fibra, tá caminhando pra 65 anos na Graça, o senhor já fez, bom dia, minha amiga. Bom dia. Fale aí um pouco das origens da senhora, da vida. Não tenho quase o que falar, não, só muito trabalho, muita luta, graças a Deus, né? Primeiramente, tenho que agradecer muito a Deus, viu, por essa oportunidade que tem me dado, né, que foi onde eu criei meus filhos, e aí, só tenho que agradecer muito a população que tem me ajudado, viu, graças a Deus. Nascida onde, Dona Graça? São Félix. Nasceu em São Félix? É, município de São Félix. Os pais já se foram? Foram, todos dois. Quem é? Zé Ferreira da Silva e Neves Gomes da Silva. E a vinda pra eles, bom, como foi, por que foi? Porque eu morava no que era lei, né, e realmente chegou um momento que foi obrigado a sair das terras pra os outros tomarem conta. Eu fui vendida das terras lá, né, aí eu vim pra cá, mas achei melhor comprar um lugarzinho pra mim morar. Já faz um tempão que a senhora tá aqui, a Lesbão. Faz. Então, mais ou menos uns 30 anos que eu tô aqui. Veio pra cá pra Lesbão. Já veio com família e já tinha filhos, Dona Graça? Já. Já tinha meus filhos, tios, tudo no município de São Félix. E aí, Graça, eu vim pra cá, meu menino Marcos Novo tinha um ano e seis meses. São quantos meninos da senhora? Três filhos. Três filhos. Três filhos e dois sobre o meu. Criou, é como se fosse filho pra senhora também. É, pra mim todos os três, meus cinco filhos homens, pra mim todos os meus filhos, graças a Deus. Os meninos já tão no mundo todos? Já tão viajando por aí ou tem alguns aqui? Só tem dois viajando. Um tá em São Paulo e outro tá em... Em Minas? Não. São Paulo? Não, é em... Fortaleza. Tá no Ceará. Tá, tá em Fortaleza, só trabalhando lá. E vem, apesar que ele vem aqui também, que está aqui. Já tá retornando. Vem só passear. Passar uns dias aqui. Vem comigo. Dona Graça, e a venda de frango? Tanto é que a senhora é conhecida como Graça do Frango. Quando começou? Como foi? O que é que motivou a senhora a vender frangos aqui em Elisbal? O que me motivou mais foi a precisão. Porque eu tinha muita precisão e graças a Deus a Dona Luzia me deu muita força. A Luzia Bicelão. Dona Luzia Bicelão. A Luzia Bicelão pra mim foi a mola muito forte que eu tinha, viu? Sim. Porque eu dizendo que não dava cesta, a minha filha dá, dá isso, não dá. E eu disse, não. Já tem uns 20 anos ou mais que a senhora vem de frango aqui? Eu estou com 29 anos. Já? 29 anos. Fez agora em fevereiro, dia 17 de fevereiro. E o apelido pegou, Graça do Frango. Pegou, Graças a Deus. Eu agradeço muito, né, também, que é muito conhecida. Apesar de ser uma pessoa pobre, mas muito querida por a população, né, de conhecimento enorme, né? Dona Graça, então foi uma forma da senhora incrementar o dinheiro, engrossar o orçamento, foi vendendo frango? Foi, Graças a Deus. Foi onde eu quero dizer, né, tudo, a gente tem que esperar por a vontade de Deus, né? Deus me deu esse espaço, veio, criei meus filhos, Graças a Deus, como filho de povo, mas bem criado, Graças a Deus. Bem criado no modo, né? Porque tiveram o comportamento de esperar só por aquilo que a gente ajeitava e dava, né? A senhora tem uma clientela fiel, né, Dona Graça? Pessoas aí que atravessam a cidade de uma ponta a outra pra vir comprar frango aqui na senhora. Como é que a senhora recebe isso? Como é que a senhora recebe essa fidelidade da clientela? Eu recebo pela consideração que eles têm a mim, né? Assim que vêm, né, me compraram, que sabem que eu fui uma pessoa de batalhadeira, criei meus filhos assim, lutando, e eles tiveram vontade de me ajudar, né? A população. Agora, Dona Graça, o frango não é mais uma carne que tá tão em conta, não. Eu lembro que frango já foi mais em conta, o preço, e de uns tempos pra cá tem encarecido também, né, Dona Graça? Tá, mas ele aumentou muito mais pra gente comprar que quase pra você vender. Hoje a gente tá mantendo a venda da gente só pra ter aquele testimento, aquele... Mas não tá mais deixando aquele lucro que a gente tinha, né, mas tá bom, graças a Deus. É bastante vendida essa carne aqui em Elas Mão, Dona Graça? O pessoal aprecia muito o frango? Gosto, o pessoal eu acho. Pra mim, o que eu vendo aqui tá bom. Não pretendo aumentar muito, porque também eu não tô com a... Botar pessoas pra trabalhar mais, né, porque não tem como a gente manter. Já rastro velho, já tô cansado, já tô mesmo só mantendo mesmo só meus comprimícios. A senhora vende apenas abatido, né, o frango? Não vende vivo e nem vende, digamos, assado, coisa desse tipo de pronto não, né? Não, só mesmo matado mesmo, mas assado também não. E vivo também, porque eu acho que quem quer comprar um não vende. Marrar um, só pra marrar um. Claro, a senhora começou sozinha, talvez, trabalhando, né? Só eu e o Messias. Depois teve que colocar uma equipe. Quem é o pessoal, as meninas trabalham aí com a senhora? Só minha irmã mesmo, graças a Deus. Só minha família e a Gregória, que hoje, tá me ajudando, né? Tudo bem. Pretende vender frango por muitos anos ainda, dona Graça? Não, tô quase parando. Que história é essa, mãe? Até quando eu tô quase parando, eu tô cansada. Pelo cansar, dona Graça? É, muito cansada. É uma rotina, né, dona Graça? É, é. Pra mim, é um divestimento, né? Quando, assim, um dia e domingo, eu chego muitos amigos da gente, as amigas da gente, né? Todo dia a senhora vende, todo dia a senhora tem frango aqui. Todo dia. Dia vende mais, dia vende menos, né? E o corpo já vai cansando um pouco. Tá, já tô cansada. Sim. É, criar cinco filhos homens, no poder de braço, assim, devia. Dona Graça, é uma rotina que começa que hora? A senhora acorda que hora e vai até que hora? Eu, hoje, tô me levantando já só de cinco horas. Da manhã? É. Mas já teve época que a senhora acordou mais cedo? Eu me levantava três horas da madrugada, perto de muitos e muitos som, né? E eu estive mais ou menos cinco anos nessa batalha. Qual é o trabalho que dá pra deixar um frango no ponto? Como é que é o roteiro? Como é que faz? Abate aí, depois vai limpar? Conta aí pra gente. Não, é aquela coisa, a menina mata, pela, eu trato, né? Cuido dele bem, cuidadinho e pronto, né? Mas é trabalho. Dá um trabalho, dá um trabalhinho, bastante. Tudo bem, Dona Graça do Frango, eu quero agradecer aqui pela oportunidade de saber um pouco da sua vida, minha amiga. Fica à vontade aí, porque muita gente conhece a senhora, muita gente vai ver essa entrevista aqui pelo YouTube, pelo Facebook. É a oportunidade pra senhora mandar um abraço aí pra quem a senhora quiser, pros seus familiares, de repente, que vão lhe ver. Pois tá, eu que tenho que agradecer a você, viu? Eu agradecer a Deus primeiramente, né? Que hoje tá aqui nessa batalha. E também agradecer a população que tem me ajudado, né? Apesar que eu não posso citar o nome de ninguém, que é muita gente, né? A ver, eu deixo alguém sem falar. Mas eu só tenho que agradecer. Graças por essa oportunidade que Deus tem me dado. Graças, meu Deus. Deu? Pronto, minha amiga. Eu deixo aqui.